Quem também está a mil por hora neste final de ano é a beleza e companhia. E o Maluvisita passou por lá. Acompanhe. É isso aí, Malu. Hoje é dia, casa cheia, correria, por todo mundo se produzindo aqui. Então hoje está bombando. E a gente vai falar um pouquinho disso, né, Iris? Que agora é final de ano, começam as formaturas e casamentos também. Quem já vai agendar para o ano que vem, agora é a hora, né? Agora é o momento, porque formatura é início de ano e a gente está recebendo agora muita festa de confraternização, né? Que a mulherada aqui em Repreto se cuida e a gente está aqui preparadinho para atender essas pessoas para a confraternização, para as formaturas, casamentos. A gente tem uma sala linda que é para receber as noivas, as amigas formandas como hoje, né? Mas a gente está aí, está preparado para o fim de ano. Ó, Luciano, se a menina vier em amigas, seis, sete, oito, tem desconto? Sim, nós temos vários pacotes aqui promocionais também, tipo, veio acima de três meninas formandas, a gente dá um desconto, acima de cinco usa a sala da noiva também para ela, toda decorada, tem carro também para levar, uma limousine, tem bastante coisa. Tem que vir conhecer o salão e fechar um pacotinho com nós. Bom, vamos aproveitar então agora e falar também todos os outros serviços, porque durante a semana o salão não para, né? Não para, temos tudo, os pacotes de unha, estética, a barbearia, feminino, masculino, enfim, completo. Tudo o que você precisa para ficar linda nós temos aqui na Beleza e Companhia. Você tem um espaço separadinho para homem ali, você tem bastante cliente do sexo masculino, né, Luciano? Tenho, tenho bastante cliente do sexo masculino, um espaço reservado só para os homens, barbe, cabelo, unha também, um lugar reservado para ele não precisar ficar com vergonha, fica reservadinho ali, ele fica à vontade, toma uma cervejinha gelada também, aproveita. Uma outra coisa que eu sei que é sua especialidade também, que a gente não falou, são os cabelos, né? Sim, os apliques, né? Os apliques eu já coloco há mais de 20 anos, adoro, né, inclusive uso de vez em quando, porque quem me conhece sabe que eu tenho um pinguinho de cabelo e aí quando eu quero aumentar ou tenho alguma ocasião, eu já deixo preparadinho para essas horas e você que precisa disso, eu tenho aqui. Então vamos aproveitar, vamos dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para a clientela? É isso aí, um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo. Que esse próximo ano venha cheio de novidades. Muito obrigada por todos os clientes que vieram e tiveram com a gente durante esse ano, né? São pessoas muito queridas que a gente aprende a gostar, a gente aprende a ter um respeito muito grande e faz falta uma semana que não aparece. E para o ano que vem, espero estar com todos vocês e a gente vai estar aqui com muita novidade para o próximo ano, se Deus quiser. Bom, então agora é minha hora de agradecer, eu agradeço de todo o coração a parceria, né, com vocês e que vocês continuem assim, essas pessoas ótimas, simples, bacanas e para cima. Obrigado, que a parceria continue por muito tempo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto